Boa noite, gostaria de dar boas-vindas a todos e todas que estão participando do último encontro do nosso curso sobre CLS, que hoje vai ser administrado pelo professor Felipe Oliveira. O professor Felipe é professor adjunto da Faculdade Nacional de Direito e tem doutorado tanto o mestrado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu, em nome do grupo, gostaria de agradecer a presença de vocês até aqui. Foram quatro encontros muito proveitosos, esse como o último, tenho certeza que vai ser muito bom. E se o professor Felipe já estiver disponível, a gente pode iniciar a reunião. Professor? Sim, Beatriz, eu já posso começar. Tudo bem, então o senhor pode ficar à vontade. Ah, não, bom, perfeito. Antes de tudo, gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Vejo alguns rostos conhecidos. Saúdo a todos vocês, a Natânia, o João Pedro, enfim, é muito bom vê-los, enfim, saudáveis e bem, apesar de toda a conjuntura. Eu vou começar a minha fala dizendo o seguinte, é uma honra e, ao mesmo tempo, um desafio terrível falar neste evento depois das aulas que me antecederam. Não tem qualquer coisa que eu venha dizer aqui hoje à noite, depois das exposições absolutamente sensacionais da professora Júlia Franzoni e do professor André Coelho. Essas exposições estão no YouTube, então recomendo que não tenha visto o que as procure. Depois dessas exposições, qualquer coisa que eu diga aqui será fatalmente anticlimática. Quer dizer, não há nada que eu venha dizer que possa chegar aos pés do brilhantismo dos colegas que me precederam. Então, de qualquer forma, assumir modestamente o desafio, mas imploro às senhoras e aos senhores que, enfim, sejam gentis com as minhas limitações, né? As minhas mais do que vivências limitações. Bom, me incumbiram de falar hoje sobre crítica do ensino jurídico e educação emancipatória. É um tema que me preocupa muito, né? E tem me preocupado cada vez mais, diga-se de passagem. Beatriz, se eu puder passar para o próximo slide? Evidentemente, a nossa discussão vai ser sobre crítica ao ensino jurídico e educação emancipatória a partir da perspectiva do CLS, quer dizer, do Critical Legal Studies. Mas eu vou tentar estabelecer algumas conexões que talvez soem um pouco inusitadas, eventualmente. Então, também não se assustem. Bom, eu gostaria de começar a minha exposição, propriamente dita, fazendo uma remissão a uma frase atribuída ao escritor russo, né? Vladimir Mayakovsky, conhecido como poeta da Revolução Socialista, né? Que diz o seguinte, sem forma revolucionária, não há arte revolucionária. Eu entendo que é possível fazer um paralelo entre a observação do Mayakovsky e os estudos jurídicos críticos, quer dizer, a proposta do CLS. Por quê? Porque também para o CLS, sem metodologia revolucionária, não há ensino revolucionário. Quer dizer, o esforço para fomentar um pensamento jurídico autenticamente revolucionário passa por uma discussão sobre como o conhecimento jurídico é veiculado e é produzido naqueles espaços nos quais esse conhecimento é mais tradicionalmente identificado, né? Ou seja, as faculdades de direito. A gente tem alguns esforços, vamos dizer assim, de estabelecer uma clivagem, uma separação entre forma e conteúdo, né? Aliás, só uma observação. Como vocês podem ver, estou também de vermelho, como a professora Júlia que me precedeu, em deferência ao tema, e ainda raspei o meu cabelo hoje em homenagem à figura do Mayakovsky. Nada é fortuito. Bom, há alguns esforços para pensar em metodologias alternativas de ensino jurídico, mas que tem como intuito preservar um conteúdo que é profundamente conservador. Ou seja, eu altero as metodologias de ensino-aprendizagem, altero as estratégias didáticas por meio dos quais o conhecimento jurídico é produzido nas escolas, mas estão somente com o objetivo de garantir uma sobrevida a uma leitura do direito que é, em última instância, conservadora, uma leitura do direito que é tradicional. Enfim, eu estou chutando o pau do barraca hoje, então vou dar nome aos bois. A FGV faz muito isso. Para qualquer pessoa que conheça a FGV, é uma instituição louvável, evidentemente, mas é basicamente isso. Um grande professor da FGV que debate metodologia do ensino jurídico, inclusive, que é o José Garcês Girardi, tem um livro que é o Instante do Encontro, Questões Fundamentais para o Ensino, um livro muito interessante para a gente repensar em estratégias alternativas de ensino jurídico, formas alternativas de didática, mas é um livro que parte do pressuposto de que, para salvar o ensino jurídico brasileiro da crise que ele está vivendo desde a década de 50, quer dizer, uma crise que se alastra desde Santiago Dantas, pelo menos, basta alterar a maneira como o estilo, como esse curso, como as disciplinas jurídicas, elas são ofertadas. Então, eu dou um verniz, vamos dizer assim, moderno, para um conteúdo que é, em última instância, velho, vetusto. Há, por outro lado, quer dizer, essa leitura de uma metodologia alternativa para preservar um conteúdo conservador, ela é um esforço para voluntariamente reforçar ou garantir a sobrevivência dessas práticas coisificadas, dessas práticas recorrentes e, como eu disse, arcanas, antigas, vetustas, que já caracterizam o pensamento jurídico há mais de século. Esse é um lado da moeda, né? Um outro lado é o esforço que alguns pensadores críticos terão de veicular um conteúdo alternativo, um conteúdo progressista, por meio de uma metodologia conservadora. E aí, também vou dar nome aos bois, eu posso falar, por exemplo, do professor Horácio Vanderlei Rodrigues, está, inclusive, o livro dele, de Ensino Jurídico e Direito Alternativo. Eu faço uma proposta de direito alternativo, ou de uso alternativo do direito, de positivismo de combate, mas eu entendo que é possível veicular essas ideias através das mesmas práticas de ensino, das mesmas estruturas tradicionais de ensino que nós temos até aqui. O risco para quem compra esse tipo de estratégia é que você acaba, também, involuntariamente, reforçando as mesmas práticas coisificadas que você pretende criticar. Bom, repito, já que eu estou chutando o pau da barraca, isso acaba... Se você pensa num conteúdo revolucionário, mas não numa forma revolucionária, o risco é que você seja traído pela forma que você acaba empregando. O risco é que as velhas instituições acabem absorvendo e neutralizando o conteúdo que você está tentando apresentar dentro de uma dimensão, ou dentro de um discurso subversivo. Não é à toa que tem uma foto que circula há muito tempo do Horácio Vanderlei Rodrigues abraçado a Sérgio Moro. Bom, deixa pra lá. Estou comprando briga com todo mundo hoje, mas é por isso que, então, pensar numa teoria do direito que seja autenticamente crítica implica pensar não apenas no conteúdo desse trabalho, mas também na forma como esse trabalho vai ser veiculado. São coisas interdependentes. Quer dizer, a forma, ela determina o conteúdo e o conteúdo, ele determina a forma. E tentativa de trabalhar essas dimensões de forma estanque, elas podem acabar traindo o jurista, o professor, o acadêmico, o pesquisador, o operador do direito, e arrastando de volta para aquele mesmo pensamento hegemônico do qual ele tentava escapar. Eu estou dizendo isso em termos ultra-abstratos, como vocês estão percebendo, né? Mas, no fundo, isso vai ser, vamos dizer assim, o leitmotiv, né? O fio condutor da minha fala toda. E vocês vão conseguir observar um pouco melhor esses elementos de uma maneira mais evidente, de uma maneira mais nuançada, à medida que eu for expondo e for apresentando alguns casos, hipóteses, né? E destrinchando um pouco melhor a posição do CLS. Pode passar. Outra coisa, gente. Eu sou mineiro, falo muito rápido, como palavras, acho que eu já disse isso antes. Então, podem me interromper a qualquer momento. Dizer, não, você já viajou na batatinha e a gente não está conseguindo acompanhar. Às vezes, eu não consigo, nem eu mesmo me entendo. O mineirês fala mais rápido, né? Mais rápido do que eu mesmo conseguir encadear uma linha minimamente lógica e coerente de raciocínio. Bom, mas por que isso é importante? Por que debater o ensino jurídico, metodologias de ensino jurídico, é importante para pensar na construção de uma teoria crítica do direito, de uma teoria autenticamente crítica do direito? Porque existe, no fundo, para além das ideologias que nós temos explícitas, explicitamente, para além das ideologias que a gente consegue verbalizar e formular, tematizar, teoretizar, existe aquilo que Mikhail Bakhtin, outro grande filósofo russo, quer dizer, eu acordei mais bolchevique do que o comum, né? Mas existe aquilo que o grande Mikhail Bakhtin chamava de ideologia do cotidiano. O nosso cotidiano, ele é impregnado de uma ideologia muda e que nós frequentemente não conseguimos verbalizar. É uma ideologia inconsciente, né? Ela impregna as nossas relações sociais mais comezinhas, as nossas relações sociais mais comuns e nós frequentemente não nos damos conta dela. Até porque, como diria a Angela Harris, né? Que é uma grande figura da teoria racial crítica, ideologia não é simplesmente um sistema de gerenciamento de ideias ou de gerenciamento de conceitos ou de gerenciamento de crenças. Ideologia é um sistema de gerenciamento de afetos. A ideologia determina as nossas paixões, os nossos desejos, as nossas repulsas, os nossos nojos. Eu vou dar um exemplo. E frequentemente as pessoas estão tão impregnadas, ou elas estão tão imersas dentro de um sistema ideológico que elas não conseguem sequer reconhecer como esse gerenciamento de afetos as atinge em seu cotidiano. Nossa, mas que coisa abstrata. Eu estou filosofando cada vez mais. Eu vou dar um exemplo simples. Eu já ouvi em outra aula. É meio ridículo. Mas meu falecido avô, que Deus o tenha, era uma pessoa muito machista. Muito machista. E o machismo dele, enquanto ideologia, se impregnava em várias coisas. Entre outras coisas, no fato de que ele entendia que homens não podiam cozinhar. E mais do que isso. De que a comida produzida por homens era nojenta. Então, certa feita, ele foi almoçar na casa da minha madrinha. Minha querida madrinha. Comeu, adorou a comida e por aí vai. E ao final do almoço, ele elogiou. Nossa, que almoço maravilhoso. E minha madrinha disse. Ah, que bom. Quem fez foi o meu marido. Meu avô começou a vomitar. Se você o perguntasse sobre quais os pressupostos teóricos e conceituais disso, ele não saberia dizer. Era um homem simples. Era pintor de parede. Não obstante, ele não era um teórico. Não era um acadêmico. Ele não ia fazer uma grande construção teórica sobre as estruturas profundas do machismo, a gramática profunda do machismo. Mas ele perpassa mesmo aquele sentimento mais básico que é o nojo. Aliás, é um livro incrível da Martha Nussbaum, relativamente recente, chamado A Monarquia do Medo. Que é exatamente sobre isso. Mas, de qualquer forma, nós, enquanto professores, enquanto operadores do direito, enquanto estudantes, também estamos imersos em ideologias que nós não somos capazes de tematizar. Que são ideologias que atingem muito mais os nossos afetos do que propriamente as nossas ideias explícitas, teoréticas, conceituais. Eu vou dar um exemplo muito simples também. Eu participei na UFMG quando eu estava no início do meu doutorado de uma disciplina maravilhosa, maravilhosa, ofertada por um professor incrível chamado Jordano Bruno Soares Roberto, que escreve muito sobre ensino jurídico, sobre metodologia de ensino, uma figura realmente brilhante. e a aula era dada em forma de seminários. Cada aula, um aluno discutia um tema e a opção do professor foi que, a cada aula, um aluno apresentaria um método diferente de ensino jurídico. Então, por exemplo, numa aula, um aluno falou sobre role-playing. Role-playing é dramatização. Eu não vou dar uma aula como um formato de palestra. Eu vou fazer uma dramatização, teatro, com um RPG, né? Numa segunda aula, um aluno falou de estudo de caso. Numa terceira aula, um aluno falou de clínicas jurídicas, as clínicas de direitos humanos, clínicas de trabalho escravos. A gente demorou umas cinco aulas até que o professor apontasse, ele já sabia desde o início, é uma figura brilhante, mas ele esperou cinco aulas para apontar para a gente como era incongruente que nós, cada grupo, tenha escolhido falar de um método alternativo de ensino, mas falar desse método em forma de palestra. Quer dizer, nós naturalizamos tanto a ideia de que a forma hegemônica, a forma normal de ensinar, e sobretudo de ensinar, em escolas de direito, é dando uma lecture, é dando uma palestra com começo, meio e fim, mais ou menos, como eu estou fazendo agora. Quer dizer, façam o que eu digo, mas não façam o que eu falo, né? A gente naturalizou tanto a ideia de que o método de ensino por excelência para o direito é a palestra no qual o professor fala, os alunos ouvem silenciosamente, quer dizer, o professor produz conhecimento, os alunos consomem esse conhecimento, essa é uma situação que ela impregna de tal forma, né? Como uma ideologia do cotidiano, o nosso imaginário, que mesmo alunos abertos, críticos, dispostos, que estavam numa disciplina de metodologia de ensino para repensar a prática da sala de aula, mesmo esses alunos optaram por falar de métodos alternativos em formato de palestra. Para mim, essa experiência e a desconstrução que o professor Jordano Bruno fez a partir dessa experiência foi muito interessante, foi muito marcante, porque ela mostra quais são os desafios que a gente enfrenta para desnaturalizar essas estratégias didático-pedagógicas hegemônicas, que elas ficam realmente impregnadas, o ranço delas fica por mais progressistas que a gente se queira, por mais que a gente se esforce para construir um pensamento jurídico crítico, são tantos e tantos séculos, digamos assim, construindo determinadas posições, a sala de aula é um espaço no qual o professor sobe de cima de um tablado, os alunos ficam todos olhando um para a nuca do outro, como se todos tivessem fetiche por nuca, todos olhando para a nuca uns dos outros, enquanto o professor fala uma hora e quarenta sem respirar. a gente impregnou, a gente naturalizou essa prática de tal forma que é difícil pensar na construção de espaços, de ensino e de produção do saber jurídico que escapem dessa lógica. Mas, por outro lado, é crucial que a gente faça isso se a gente pretende, de fato, desenvolver um pensamento jurídico que seja de carteirinha, que seja efetivamente e radicalmente crítico. Quer dizer, eu tenho um professor hoje titular, não vou dizer quem, mas que diz adotar o método freiriano, quer dizer, diz ser um herdeiro de Paulo Freire na faculdade. Em tese, na teoria, ele é mesmo, ele escreve muito sobre Paulo Freire. Ironicamente, é um professor que em sala de aula não aceita que os alunos façam perguntas. Pior do que isso, quer dizer, é um professor que ele decora as próprias aulas e dá a aula do início ao fim como aquelas crianças em Porto Seguro que decoram informações sobre as determinadas regiões turísticas. Eu não vou dizer quem, um grande constitucionalista, estou dando algumas piscadelas, mas, de todo modo, é no mínimo incongruente. eu veicular uma teoria crítica do direito que seja administrada dessa forma. Não faz sentido. Quer dizer, é uma contradição performativa, para fazer uma homenagem ao André e ao Habermas. É uma contradição performativa em última instância. Bom, pode passar. então, para os CLS, existem duas críticas, aliás, são três críticas, que elas precisam caminhar juntas, elas precisam caminhar para e passo. Primeiro, é a crítica à atividade jurisdicional, à prática forense, né? Segundo, é a crítica ao pensamento jurídico hegemônico. Aliás, é muito engraçado, né? Só uma pausa. Eu aqui fazendo toda uma crítica à aula, né? E ao modelo hegemônico de aula, dando uma aula dentro do modelo hegemônico, né? Me lembra muito a aula inaugural que o Roland Barthes, esse filósofo francês, né? Deu no Collège de France, que é inteira uma aula criticando a própria possibilidade da ideia de aula. Publicaram, né? Essa aula do Roland Barthes com um título absolutamente original, extremamente criativo. O livro do Roland Barthes se chama Aula. Bom, o CLS, eles vão dizer o seguinte, aquilo que as escolas de direito e aquilo que os operadores do direito, juízes, promotores, advogados, nos fóruns, apresentam como sendo a racionalidade jurídica, um esforço de racionalidade jurídica, é fundamentalmente ideologia. Não existe racionalidade jurídica, o direito não é um sistema autopoético, lógico, coerente, coeso, livre de antinomias ou lacunas. O direito é um campo de conflitos sociais permanentes, é um campo de tensões sociais permanentes. qualquer pessoa que assista TV Senado 30 minutos sabe disso, mas que a gente apresenta com verniz pseudo-científico e com verniz de racionalidade para camuflar interesses políticos específicos. Essa é a base para a gente entender, como o André já disse, a Júlia já disse, toda a matriz do CLS. E há um esquema que pode ser interessante. Eles vão dizer o seguinte, toda sociedade é atravessada por conflitos sociais. Não existe nenhuma sociedade que não tenha recepção aos conflitos sociais. E essas sociedades, elas criam, elas eventualmente criam critérios de resolução desses conflitos sociais. O grande erro, quer dizer, no Ocidente, a gente chama esses critérios de resolução dos nossos conflitos sociais de direito. O problema é, existem conflitos sociais a respeito dos critérios de resolução dos conflitos sociais. Então, nenhum critério de resolução dos conflitos sociais é permanente, é estanque, é inevitável. Todo critério de resolução de conflitos sociais está sujeito aos mesmos conflitos sociais que ele procura estabilizar. Então, a distinção que a gente tende a fazer entre política e direito, como se o direito fosse uma meta estrutura dentro da qual os conflitos políticos se dão, mas o direito ele próprio fora desses conflitos políticos ou livre desses conflitos políticos, afinal, o direito ele seria racional, inevitável, necessário, esse tipo de construção que nós tradicionalmente fazemos é simplesmente uma cortina de fumaça para tentar legitimar ou salvaguardar uma posição específica dentro desses conflitos. É como se eu dissesse assim, bom, agora que eu, pelo menos momentaneamente, estou no topo da cadeia alimentar, quer dizer, eu ganhei as lutas internas, no seio da minha sociedade, eu vou dizer que os critérios de pacificação dos conflitos dessa sociedade os critérios que eu criei são, na verdade, critérios inevitáveis e necessários. Eu posso dizer isso ao argumento de que foi dado por Deus, foi a vontade de Deus, aí tem toda a discussão do direito natural, eu posso dizer isso ao argumento de que, na verdade, esses critérios eles foram fixados num tempo antes do tempo, num contrato social imaginário puramente racional estabelecido pelos nossos, pelos indivíduos, antes que a sociedade se organizasse, é a ideia do direito natural, do direito moderno, do direito natural clássico, perdão, do direito natural moderno, eu posso dizer que, na verdade, é um sistema lógico, coerente, racional, que surge da evolução da sociedade, como frequentemente os nossos juristas, sobretudo pós-positivistas, fazem. todos esses esforços são tentativas de despolitizar os critérios de resolução de conflitos sociais fixados por um grupo específico dentro de um cenário de conflito social. É por isso que, para o CLS, é muito problemático estabelecer uma cisão absoluta entre direito como sendo um campo transcendente e que estrutura a sociedade e os conflitos políticos que ocorrem dentro da sociedade. Esses conflitos seriam imanentes. Eu coloquei dois livros aqui como referência. O primeiro é Como Nasce o Direito do Francisco Carmelucci, que vai bem nessa direção. Quer dizer, não sei quem aqui teve a oportunidade de lê-lo, é um livro muito interessante, mas que vai um pouco nessa direção. Ele vai dizer, olha, toda sociedade vive numa espécie de luta por espaço vital, as pessoas estão sempre lutando pela satisfação das suas necessidades básicas, lutando por poder, aí de repente surge o direito e as águas se apacentam, as pessoas se pacificam, os conflitos desaparecem, os conflitos são sublimados pelo direito. E por outro lado, essa obra clássica do Roberto Mangabeira Ínger, que é o direito numa sociedade moderna, que vai caminhar na direção oposta. Ele vai dizer como os critérios de pacificação, os critérios de resolução de conflitos, são eles próprios sempre objeto de conflito. E qualquer tentativa de transcendentalizar esses critérios ou de apresentar esses critérios como se fossem alguma coisa fora da história, fora das nossas lutas contingentes, é mistificação. É pura e simples mistificação. Então, acho que a contraposição desses livros pode ser até divertida. Para quem tiver interesse em lê-los, acho que pode ser bem interessante. Como eu disse, isso resvala não só na atividade forense, na prática forense cotidiana, mas também no pensamento jurídico, na maneira como o pensamento jurídico se constrói. É só a gente pensar no termo que nós, até poucos anos atrás, utilizávamos para nos referirmos à ciência do direito. Eu não sei se vocês sabem, mas em português, se vocês pegam manuais de direito do século XIX, por exemplo, jurisprudência, o termo jurisprudência não significa precedente judicial. O termo jurisprudência significa ciência do direito. Assim como jurisprudência, ainda hoje, nos países de língua viking, de língua anglo-saxã, jurisprudência é ciência do direito. O que o termo jurisprudência significa? É a prudência, a prudência aplicada à resolução de conflitos, aplicada ao direito. Prudência é uma categoria aristotélica e também ciceroniana. Prudência é a ideia de racionalidade prática, é a capacidade de usar a razão universal, abstrata, presente em todos os seres humanos, usar a razão no enfrentamento de questões de ordem moral. Quando eu penso no direito como jurisprudência, eu estou pensando no direito como uma espécie de razão universal e abstrata, aplicada a questões morais e centrada de uma forma específica na resolução de conflitos de outrem. Isso já parte de um pressuposto que é, no mínimo, problemático. É a ideia de que a gente pode racionalizar a nossa vida social, racionalizar as nossas escolhas morais, e de que, no fundo, é possível descobrir uma racionalidade jurídica que seja universal, que ela seja transcultural e que, de alguma forma, ela se aplique aos diferentes ordenamentos jurídicos, se adapte aos diferentes ordenamentos jurídicos, mas que ela seja capaz de descobrir categorias universais. Os critical legal studies vão dizer, olha, isso é um discurso sem sentido, incoerente, vazio, circular. Quer dizer, não tem densidade aqui. É pura e simplesmente uma cortina de fumaça. É inconsistente. Pode passar. bom, eu só peguei esse meme, aliás, eu acho que uma das poucas instituições que ainda funcionam no Brasil são os memes, aliás, algum dia eu gostaria de dar um curso inteiro chamado Direito e Memes, mas, quer dizer, acho que ele é autoexplicativo, mas ele diz muito a respeito de que os critical legal studies, né, o CLS, eles estão defendendo. Eles estão dizendo, olha, a pretensa universalidade, generalidade, abstração da ciência do direito é um instrumento político específico num esforço para manter uma ordem social, quer dizer, um esforço para manter determinadas estruturas de poder. essa generalidade, ela tem nome e sobrenome, quer dizer, ela serve a grupos muito determinados. Pode passar também. Bom, aqui é que entra a crítica que o CLS vão fazer também a forma como esse pensamento jurídico é veiculado, a maneira como esse pensamento jurídico é ministrado, a maneira como ele é dado, por exemplo, em manuais, tratados, papers, sei lá, pega qualquer direito constitucional esquematizado, tratado de direito civil em 16 tomos, eles vão dizer o seguinte, todos esses manuais de direito, toda essa produção dogmática sobre a ciência do direito, ela é baseada numa retórica pseudo-científica, generalizante, abstrata e que ela está mais preocupada em imitar, em emular uma linguagem técnica do que impropriamente produzir um conhecimento minimamente consistente. Então, quando a gente diz, nossa, mas você está negando, você está questionando a cientificidade da dogmática jurídica, ora, mas que cientificidade? se a gente parar para pensar, você pega, sei lá, um manual de direito de trabalho qualquer, abra aleatoriamente o sumário de qualquer manual que vocês tenham aí no quarto, eles não têm precisão conceitual nenhuma, e por precisão conceitual, eu me refiro a rigor na delimitação dos termos que eles utilizam, na tentativa de demarcar determinadas categorias dentro de um sistema, nenhum manual de direito tem de fato isso, em comparação com qualquer outra das ciências duras que eles tentam imitar. E por outro lado, não tem tampouco qualquer tipo de densidade empírica, frequentemente a gente pega um manual, ah, eu vou fazer um compilado de jurisprudência, mas esse compilado de jurisprudência ele é completamente aleatório, é um negócio que deixaria qualquer sociólogo de cabelo em pé, porque não é um compilado que, ah, eu fiz um levantamento de todos os tribunais superiores do Brasil entre o Dietal e o Dietal para, com base nesse levantamento, aferir que majoritariamente os tribunais brasileiros aplicam, sei lá, em casos de direito de família o princípio do afeto. Nenhum doutrinador faz isso, ele escolhe aquela jurisprudência que melhor interesse a ele e coloca no manual como se tratasse da mais representativa. então, no fundo, não há diferença substancial entre escrever um manual e praticar a advocacia. Aliás, já, ainda, para chutar o pau da barraca mesmo, eu tenho um, eu trabalhava num escritório de um grande, um grande administrativista que ele fazia pareceres encomendados, eram pareceres encomendados por prefeituras, enfim, estados e por aí vai, e depois ele publicava esses pareceres que, por serem pareceres encomendados, já tinham que ter uma posição inicial prévia, beneficiária ao, quer dizer, que beneficiasse o cliente pagante, publicava esses pareceres como se fossem artigos teóricos, científicos, isentos, neutros e objetivos. Quer dizer, que neutralidade é essa? O cara publica um livro de pareceres que já não são mais pareceres, são papers, são artigos a partir de um parecer isento. Aliás, eu me lembro de um caso que, enfim, depois dele eu nunca mais dormi à noite, porque a gente teve que advogar, eu fiz um parecer, em nome dele, eu fiz um parecer para uma prefeitura que reciclou do dia para a noite todas as tumbas, todos os túmulos do cemitério local, todos os túmulos. E era tipo, véspera do dia de finados. Quando as famílias chegaram, não sei se vocês sabem o que é reciclar, eu tiro o caixão que está ali, jogo numa vala comum e revendo a tumba. Então, quando as famílias chegaram para o dia de finados, se tinha um monte de covas abertas, como se fosse sexta-feira 13, ou sei lá, walking dead. Imagine a cena, 300 famílias chegando no cemitério local e várias covas abertas. A gente escreveu um parecer defendendo a possibilidade de a prefeitura, a prefeitura, com base, enfim, na discricionalidade do prefeito, fazer esse tipo de prática. Então, se vocês, daqui a algumas décadas, me encontrarem no inferno, saibam que a razão foi essa. mas eu era um rélis estagiário. E esse parecer foi publicado posteriormente como uma grande obra teórica, quer dizer, uma grande reflexão teórica. Isso é pura advocacia, não há cientificidade nenhuma disso. Desculpa. Eu posso dar isso no verniz técnico, mas é uma coisa que faria corar qualquer pessoa que faça pesquisa empírica séria ou pesquisa conceitual séria. Por outro lado, esses manuais também, eles são aficionados, até para dar um grau de cientificidade maior, a taxonomias arbitrárias, a sistemas de classificação arbitrária. Por exemplo, você pega aqueles manuais de direito do trabalho, eles falam sobre esse ponto existe uma teoria alemã, uma teoria francesa e uma teoria mista. O que é teoria mista? Nada. Teoria mista pode ser qualquer coisa e nada, na verdade. É um grande língua de indeterminação. Da mesma forma, a dogmática, ela trabalha a partir de uma, é um colega que escreveu, estelionato científico, exatamente. A gente trabalha a partir de uma clivagem funda entre mens legis e mens legislatórios. O que isso significaria? Não, tudo bem, pode ser que o professor, ao escrever esse manual, tenha agido de uma fé ou tenha agido movido exclusivamente, guiado por interesses pragmáticos, por interesses comezinhos. mas, em última instância, o direito sublima esses desejos empíricos, o direito, ele sublima esses interesses, essas necessidades políticas e transforma isso tudo em uma razão sistemática e coerente. O direito supera, quer dizer, a lógica do direito, o espírito do direito supera o espírito daquelas pessoas que o produzem. Desculpa, mas isso é ficção, isso é fetiche, não tem outro nome para isso, é fantasia. É o que a gente chama, o professor Roberto Mangabeirão frequentemente usa essa expressão, de hegelianismo de direita. A gente encontra as astúcias da razão por trás de tudo. Ah, Napoleão Bonaparte invadiu as nossas cidades, mandou estuprar as nossas mulheres e botar fogo nas nossas casas. Não se preocupem, é a astúcia da razão que está guiando, orientando e trabalhando a partir de Napoleão. Não dá para a gente continuar, pode parecer bizarro, mas a imensa maioria dos autores de dogmática, no fundo, fazem isso. Eu pego um acórdão do STF que foi tomado, que foi construído naquela lada da noite, ou foi construído a partir de política de bastidor, e eu escrevo um manual mostrando como esse acórdão na verdade atende a uma lógica interna de um direito que é, no fundo, autopoético, de um direito que produz a si mesmo e, para isso, os seus operadores são os seus meros veículos. Isso é um discurso religioso, isso é teologia, é pura mistificação. Há um texto que eu gosto muito, do Cassius, tem, chamado Como Star Wars Ilumina o Direito Constitucional e ele usa um conceito que a gente debate muito em cultura pop que é o de retcon, quer dizer, é o de continuidade retroativa. O que é o retcon? Retcon é quando eu estou construindo uma narrativa qualquer, mas eu não sei onde eu vou chegar. Sei lá, eu estou escrevendo uma novela, Manuel Carlos escrevendo mais uma das suas muitas novelas sobre dramas de classe média alta em Copacabana. Estou escrevendo uma novela, não sei como acabar, mas aí ao longo da escrita eu vou revisando os capítulos anteriores e dando novos significados aos eventos anteriores para encaixá-los dentro de um discurso minimamente coerente. Para dizer, olha, não, isso não é tão absurdo quanto pareceu inicialmente. Isso foi fruto de uma ideia, de um, como é que eu vou dizer? De um plot que eu já tinha pensado desde o início, só não queria entregar. O George Lucas, de Star Wars, é mestre nisso. Não, desde o início eu achava que o Luke e a Leia eram irmãos. Não é mentira. Quer dizer, eles se beijaram, enfim. Mas, digo, não, desde o início eu queria apresentá-los como irmãos. Eu fiz todo o resto para enganar vocês. bom, no fundo, o que a gente faz no direito para tentar apresentar o sistema jurídico com um verniz de racionalidade, de coerência e de coesão não é muito diferente do que o George Lucas faz. Com uma grande diferença. O George Lucas sabe que ele está fazendo ficção. Pode passar. Talvez o grande exemplo, o exemplo mais simples que eu posso dar em relação a isso é a história do direito constitucional. Abram qualquer manual de direito constitucional hoje. Ele vai falar de tese de geração da tese da geração dos direitos fundamentais. Ele vai dizer de direitos civis e políticos, os direitos de liberdade na era do Estado liberal no século XIX. Depois vai falar dos direitos sociais de igualdade do Estado social no início do século XX. Depois vai falar dos direitos difusos de fraternidade no pós-segunda guerra mundial no Estado democrático de direito. E vai tentar mostrar como, na verdade, essas gerações de direitos elas se sucedem de uma forma lógica e necessária. De tal sorte que uma geração ela prepara, ela pavimenta é o caminho para a geração posterior e é como se todas elas fossem teleologicamente orientadas e culminassem no Estado democrático de direito, que é a síntese do constitucionalismo moderno e é o ápice da racionalidade jurídica da história da humanidade. Então, celebrem, o mundo que vocês vivem com Sérgio Moro, Dallagnol e todas essas figuras, é o ápice do constitucionalismo moderno e da salvaguarda de defesas e garantias fundamentais. A gente não pode sequer imaginar o mundo para além disso. No fundo, é isso que eles dizem. E mais do que isso, é como se desde o início essas premissas já estivessem dadas pela Revolução Francesa. Não a Revolução Haitiana, não a Revolta dos Malês, pela Revolução Francesa, até para mostrar a ascendência eurocentrada dessa leitura. E a Revolução Francesa inaugurou os direitos de liberdade, fraternidade, igualdade e fraternidade, que vão se desdobrando, eles vão se autocompreendendo como um novelo mesmo que vai lentamente se estendendo ao longo da história, culminando no mundo de hoje. Repito, isso é ridículo, isso é pura fantasia, não é possível que alguém leve isso a sério, e o problema é a imensa maioria das escolas de direito levam isso muito a sério. Talvez o livro que melhor sintetize essa visão é um livro ótimo, é de uma autora muito simpática, que é a Lee Hunt, A Invenção dos Direitos Humanos. E um dos livros mais interessantes que critica essa visão é o do José Murilo de Carvalho, O Cidadania no Brasil e o Longo Caminho, em que ele vai dizer, olha, essa leitura talvez se aplique para a Alemanha e para a França se tanto, mas é impossível ler o Brasil dentro dessa leitura, dentro dessa chave linear e progressista de geração de direitos fundamentais. Qualquer pessoa que tenta aplicar Karel Vazak ou Bobio para pensar a história do constitucionalismo brasileiro do Império até a Constituição de 88, ela não faz ideia, ela é totalmente incapaz de fazer uma análise de conjuntura do contexto brasileiro, do contexto latino-americano, minimamente aproveitável. então, nossa, estou meio surtado, bom, mas, então, acho que esse é um exemplo maravilhoso dessa ideia de reticol, de continuidade retroativa e também de racionalização retrospectiva. É interessante porque a gente fala de racionalização retrospectiva também quando trabalha, por exemplo, com psicanálise ou com qualquer outra coisa, na verdade, né, sei lá, eu cometi algum ato brutal de extrema violência cega, mas depois eu racionalizo esse ato dizendo, não, na verdade, eu cometi como um protesto político, mas eu faço isso de uma forma puramente retrospectiva. A gente faz isso, repito, o tempo inteiro. Pode passar. Bom, qual que vai ser a alternativa que o CLS vão tentar dar a esse tipo de leitura, né, essa leitura racionalizante, essa leitura fetichista, mistificadora do direito, né, eles vão tentar resgatar a ideia de um direito produzido em primeira pessoa. Eu não posso partir do pressuposto, eu não posso partir da mentira de que eu, enquanto ator que produz o conhecimento jurídico, falo a partir de um não lugar, de um horizonte abstrato. Então, eles vão escrever, ao invés de escrever grandes tratados ou manuais, eles vão frequentemente escrever ensaios, como Roberto Mangabeira Unger faz, eles vão escrever textos de memórias, como a grande Patrícia Williams faz, a Júlia citou muito a Patrícia Williams, na aula anterior, eles vão usar ficções, o Derek Bell é um grande jurista e também um grande ficcionista, ele fala, não, pra que eu vou escrever um paper? Eu vou escrever um conto pra demarcar essa dimensão, né, então ele tem vários livros de contos que são fenomenais, eles vão escrever diálogos, tem um diálogo célebre dentro do CNS, que é o Roll Over Beethoven, né, entre o Duncan Kennedy e o Peter Gable, esses dois caras aí que estão à direita, né, da tela. Eles vão escrever anedotas, eles vão escrever piadas, pra tentar desconstruir a ideia de que o direito é um conhecimento despessoalizado e deshistoricizado. Então, eles levam muito a sério a necessidade de nomear a própria realidade e indicar que, quer dizer, o pessoal é político, né, e o político é pessoal, e o direito é feito em primeira pessoa por operadores que eles são situados, são sujeitos historicamente situados, né, eles partem sempre de um contexto, de um horizonte de sentido, eles têm diversidade de opiniões, né, eu me lembro de um professor meu que ele brincava um pouco, ele organizava um pouco, essa postura dos juristas que tentam apresentar o próprio discurso como um discurso puramente neutro, abstrato, impessoal, ele dizia, olha, é como se eles dissessem assim, eu não possuo a verdade, é a verdade que me possui, quer dizer, a verdade fala através da minha boca, né, eu sou um mero veículo da verdade. Repito, isso é pura mistificação, no CLS eles vão tentar fazer exatamente o oposto, eles vão tentar demarcar, ora, sou eu que estou falando, sou eu, Mangabeira, sou eu, Patrícia William, sou eu, Derek Bell, eu sou um sujeito imerso na sociedade e se eu falo sobre o direito, eu falo do direito a partir de uma perspectiva situada e dentro desses conflitos sociais. Pode passar. Bom, porque qual é o grande risco de um direito que se apresenta como neutro e abstrato? É porque, no fundo, ele também é um direito que parte de um recorte, mas é um recorte do homem hétero, branco, cisgênero, sem deficiência. E se eu apresento esse discurso como universal, eu estou simplesmente naturalizando a posição dessa pessoa, que é a minoria no planeta, diga-se de passagem, mas eu estou naturalizando a posição dessa pessoa como se fosse hegemônica. Eu gosto de fazer sempre uma brincadeira e eu vou aproveitar aqui a oportunidade para fazê-la de novo. Imaginem que vocês estão andando no compad, não façam isso com vocês, existem eventos tão melhores, mas imagina que vocês, sabe, sei lá, Deus, enfim, vocês precisam produzir, publicar rápido e vão, sabe, sei lá, Deus, por que apresentar num GT do compad? É bizarro. Vocês vão no compad e decidem apresentar no compad. Aí vocês abrem um GT e tem uma mesa só com homens brancos, tipo esses caras aí. A primeira coisa que vem à mente é, ah, pode ser um GT sobre direito civil ou sobre direito constitucional ou sobre direito do consumidor. Agora, se vocês entram, abrem uma porta e entram numa mesa só com mulheres negras ou com caras negros surtados e gays igual eu assim, vocês vão pensar, ah, deve ser uma mesa sobre direito e racismo ou deve ser uma mesa sobre direito e lugar de fala ou sobre... Quer dizer, a gente tende a achar que no direito a perspectiva do homem branco hétero é a perspectiva universal e as perspectivas dos demais são perspectivas nuançadas, são perspectivas situadas, são perspectivas particularizadas. A gente não percebe que a perspectiva desses caras também é particularizada, ela não é universal. Eles não falam em nome de todos, eles falam em nome de um grupo muito pequeno de pessoas. bom, pode passar. Então, no fundo, a ciência do direito ela precisa questionar os seus próprios pressupostos, ela precisa questionar os seus próprios horizontes. Aí eu me recordo de um caso que um antigo professor me contou há muitos anos, o professor Hugo Pereira do Amaral, uma grande figura, um pensador brilhante na UFMG. O Hugo do Amaral, ele dizia o seguinte, certa vez, há muitos anos atrás, quando a faculdade de direito da UFMG ainda era um prédio pequeno de três ou quatro andares, o prédio foi derrubado, foi substituído por três prédios enormes, havia um professor que entrava em sala de aula e falava uma hora e quarenta ininterruptamente, de forma totalmente monocórdia, ou seja, sem nenhuma variação de tom, olhando para o teto de uma forma puramente universal, como se ele estivesse, enfim, falando com os anjos ou com Deus e não com os alunos. Não respondia perguntas, ignorava a turma candidamente como se eles não existissem, dava aula e ia embora. Os alunos, muito revoltados, decidiram pregar uma peça nesse professor. Pegaram um burro, gente, estou falando de Belo Horizonte, na porta da minha casa, enfim, na porta da casa da minha mãe, eventualmente eu acho burro, vaca, galinha, já criei galinha, já criei pato, já criei até, enfim, sapo, né? Mas eles pegaram um burro, levaram um burro para dentro da sala de aula e deixaram o burro dentro da sala de aula aguardando o professor chegar. O professor chegou e, por espanto geral, deu a aula como se nada estivesse acontecendo. Deu a aula pleno, cândido, indiferente à turma. No dia seguinte, ou melhor, na semana seguinte, na próxima aula dele, os alunos já estavam assentados e ainda meio em choque pelo fato do cara ter dado a aula para o burro e foi a primeira vez que ele, de fato, interagiu com a turma. Ele virou para os alunos e perguntou, gente, cadê aquele aluno brilhante que estava sentado ali na frente na minha aula anterior? Eu sei que é uma anedota, eu nem saberia dizer se é uma anedota verdadeira ou não, mas diz muito sobre o tipo de aluno que as faculdades de direito esperam. É um aluno passivo, é um aluno que não interage, é um aluno que está ali exclusivamente na posição de consumidor de um conhecimento já produzido e mais do que isso, é um conhecimento que não foi produzido, é um conhecimento que foi descoberto. Afinal, quer dizer, as ideias estão no chão, você tropeça e acha a solução. É como se as escolas de direito, como se o ensino jurídico fosse uma formação técnico-profissionalizante para adestrar ou para treinar operadores do direito a manejarem um maquinário jurídico-institucional que funciona independentemente das pessoas. Eu não sei se já viram Metrópolis, o filme do Fritz Lang. Metrópolis é um filme muito interessante porque ele volta a uma antiga lenda segundo a qual os fenícios, os cartagineses, sacrificavam as próprias crianças finanças em troca de benefícios materiais concedidos pelos deuses. Metrópolis joga um pouco com isso, mas ele substitui o deus fenício, que é o Moloch, por uma grande máquina. A gente tende a achar que o direito é Moloch. O direito funciona, ele evolui, ele tem as suas próprias regras internas que são diferentes dos seus operadores. Então, não importa, em última instância, se os nossos juízes são Sérgio Moro, Dallagnol, enfim, Fuchs, não importa se é esse o nível dos operadores do direito, porque a máquina do direito vai continuar funcionando indiferentemente às tensões políticas que atravessam os seus operadores. Porque essa máquina, ela funciona de uma forma automatizada. Então, fatalmente, o direito do futuro será melhor do que o direito do presente, assim como o direito do presente é melhor do que o direito do passado, porque o direito cria a si mesmo. Os operadores do direito são só as suas engrenagens. E um ensino de direito que é puramente verticalizado, ou seja, um ensino de direito dado como esse antigo professor da UFMG queria dar, é um ensino ideal para treinar ou para capacitar os operadores do direito para que eles mantenham a máquina viva. Um operador que questiona demais pode, em última instância, fazer com que o sistema funcione mal. O sistema precisa funcionar bem independentemente daqueles que o operam. É um pouco também a lógica do Grossius, já no século XVI. Ele dizia que a gente precisava deduzir logicamente uma ciência do direito que seria a mesma mesmo que Deus não existisse. Era a expressão que ele usava. É um direito deduzido à maneira dos geômetras. É um direito praticamente matemático. Pode passar. Eu estou dando um exemplo aqui das escolas brasileiras e no caso da escola que eu mais conheço pelo fato de ter estudado a minha vida toda que é o FNG. Mas aí vocês podem me perguntar ora, mas a metodologia de ensino nas escolas brasileiras é muito diferente da metodologia de ensino das escolas norte-americanas. Afinal, as escolas de direito brasileiras são baseadas no método da lecture, quer dizer, da aula-palestra, toda aula é uma espécie de grande palestra, razão pela qual, aliás, muitas das nossas antigas faculdades, inclusive a FND, onde eu leciono, tem um tablado, tem um palco na sala, quer dizer, o professor entra, sobe no palco, olha os alunos de cima para baixo e leciona dali, quer dizer, dá uma grande palestra dali, brindando a todos com seu conhecimento pré-pronto. E as faculdades de direito norte-americanas, como vocês podem ver nos filmes, elas seguem um outro método, uma outra estratégia, que é o chamado método socrático, a maieutica. O professor escolhe um aluno da lista de chamada e vai questionando esse aluno sobre tópicos específicos da aula. Aí a gente pode pensar, não, são métodos muito distintos. Um método é, de fato, monologal, digamos assim, mas o outro método é dialogal, ele é baseado no diálogo entre o professor e o aluno. Ledo o engano, o que os CLS vão dizer? As faculdades de direito brasileiras e as faculdades de direito norte-americanas, elas convergem, convergem na crença de que, para cada dilema jurídico, existe uma única resposta correta a ser encontrada pelo operador que instrumentaliza as categorias de forma apropriada. É por isso que nos filmes norte-americanos a gente sempre vê os alunos, ou nas séries, extremamente tensos para responder ao professor e para dar a resposta que o professor quer ouvir, porque aquela resposta seria aquela resposta tecnicamente mais apropriada. a resposta mais conforme a racionalidade jurídica e a sistematicidade do direito. É óbvio que a noção de que nós sempre encontraremos uma resposta correta para qualquer questão jurídica que se levante, porque a racionalidade prática, a racionalidade jurídica vai nos dar essa resposta, também é ilusória. Eu vou dar um exemplo que eu já explorei em uma outra aula que também está no YouTube, que é sobre a distribuição de respiradores, os critérios de distribuição de respiradores durante a pandemia. Tem muita gente discutindo isso, sobretudo na área de bioética, quais são os critérios necessários, quais são os critérios que a gente precisa fixar para escolher. Ah, eu tenho uma criança de cinco anos com asma numa cama de hospital com coronavírus e eu tenho uma outra sem asma numa cama de hospital também com coronavírus. Qual vai receber os insumos necessários para sobreviver e qual eu vou deixar morrer? E é bizarro que a gente, partindo do pressuposto de que o direito é capaz de dar uma resposta correta para isso, realmente gaste o nosso tempo debatendo critérios objetivos, neutros, racionais, universais, gerais para fazer essa escolha ao invés de tentar criar mecanismos nos quais essa escolha não precise mais ser feita. A grande questão daquilo que a Marta Nussbaum chama de escolha trágica é que não existe resposta certa para a escolha trágica. Todas as respostas qualquer resposta que eu der será uma resposta ruim. Quer dizer, não existe uma escolha melhor ou pior. Ambas as respostas são igualmente terríveis, porque a situação que me foi apresentada já é uma situação profundamente dramática. Um direito apresentado como uma construção sistêmica e racional, o direito que tenta transformar o jurista em uma espécie de pitoniza, você aperta o braço e ele cospe um conceito, o direito pensado dessa forma é um direito que ele é incapaz de compreender essas escolhas trágicas, incapaz de pensar em mecanismos que tentem evitar o surgimento mesmo dessas escolhas trágicas. a gente acaba naturalizando essas situações e ao invés de fazer um debate coletivo sobre formas, quer dizer, ao invés da gente pensar em, sei lá, em cobrar impostos dos ricos para que a gente não tenha em um contexto de pandemia que escolher entre quem vive e quem morre, a gente naturaliza a situação de desigualdade e simplesmente cria critérios pretensamente objetivos, também de objetivos não tem nada, a gente pode discutir isso depois, mas a gente cria critérios pretensamente objetivos para dar uma resposta racional, lógica e sistêmica para isso. O livro da Martha Nussbaum é absolutamente maravilhoso. Aliás, a gente fala das críticas do Duncan Kennedy, do Peter Gable e desses autores ao Dworky, mas na verdade talvez a grande crítica ao Dworky que não é endereçado diretamente ao Dworky é o livro da Martha Nussbaum chamado Fragilidade da Bondade. É um calhamaço de 700 páginas absolutamente sensacional sobre a ideia de escolha trágica e sobre a impossibilidade de escolhas corretas em determinadas circunstâncias e da necessidade de evitar essas circunstâncias ao invés de criar critérios objetivos, pretensamente objetivos para camuflar a dureza e a dramaticidade da escolha em si mesma. Bom, é o vício pelo hard case, exatamente. Bom, então a gente tem uma educação jurídica tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil que ela é verticalizada, ela é monológica, ela é acrítica e ela é também para usar uma categoria do Mark Fischer que é um filósofo que o Vitor Marx, professor da Federal da ABC, companheiro da professora Júlia, um autor que o Vitor Marx me apresentou, a categoria de interpassiva, quer dizer, porque ela cria uma falsa sensação de interatividade, ela cria uma falsa sensação de participação quando no fundo é uma educação infantilizadora. Eu não sei vocês, mas eu vim de um colégio a fragilidade da bondade, eu vim de um colégio que era um colégio técnico, profundamente experimental, boa parte das minhas aulas eram dadas em laboratório, então quando eu entrei na escola de direito e todo mundo sentado, alinhadinho, bancos, e eram bancos do século, do fim do século 19, quer dizer, era um negócio fechado, você tinha tipo Afonso Pêne estudou aqui, rabiscado, no tampão da mesa, eu achei que houve um retrocesso, quer dizer, eu me senti profundamente infantilizado, é o que as escolas de direito fazem com os alunos, e o pior, então você assiste da parte dos alunos uma espécie de ruptura, da porta da faculdade para fora, eu sou um cidadão com desejos e aspirações particulares, eu sou uma pessoa que tem da porta da faculdade para fora um ideal ou expectativas de como uma sociedade na qual eu vivo deveria ser organizada, mas da faculdade para dentro, enquanto o futuro operador do direito, me cabe justificar ou legitimar a pretensa racionalidade interna da nossa ordem social, quer dizer, eu vou dizer não, a gente vive numa sociedade baseada nessa distinção estante entre Estado e mercado, porque isso é o mais lógico, é o mais natural dentro do sistema jurídico, quer dizer, a gente vê no direito instituições, institutos, estruturações da sociedade que não atendem necessariamente às nossas demandas mais básicas na nossa vida privada, mas a gente não se reconhece no direito que a gente estuda, a gente não se reconhece no direito que a gente ensina, mas por outro lado a gente se anula, a gente se apaga enquanto sujeito situado, inserido naquela sociedade e a gente tenta ilusoriamente enxergar aquela sociedade de fora. A gente faz o debate jurídico como se aquelas normas que a gente está debatendo fossem direcionadas a uma sociedade que não a nossa. Bom, dito isso, pode passar. Há três obras que vale a pena indicar aqui. A primeira é The Paper Chase, O Homem Que Eu Escolhi, é um filme salvo engano da década de 70, 80, muito baseado naquele livro que a capa estava no início, do Scott Turrell, que é o primeiro ano. O ano em que eu escolhi, ele vai mostrar um pouco essa tensão entre um aluno de direito hippie, na década de 70, um cabeludo hippie, ultra hardcore core e um professor de direito profundamente rígido, rigoroso, que entende que o compromisso dele não é com os seus cidadãos. O compromisso dele é com a lógica interna do direito. Perdão, o compromisso dele é com a tradição da cultura jurídica que se desenha no Ocidente desde, enfim, a Idade Média. Esse é o compromisso dele. E, no fundo, o filme inteiro é a tensão, o embate entre uma coisa e outra. Se vocês pegarem o Legalmente Loira, Legalmente Loira, no fundo, é um reboot de The Paper Chase. A relação da Rizzi Witherspoon com a sua professora e essa tentativa de conciliação entre essas duas expectativas, no fundo, é isso. Da mesma forma, How to Get Away from Murder, acho que exemplifica muito essa noção de um ensino de direito ao mesmo tempo baseado na maieutica, baseado no método socrático, baseado no diálogo, mas é um ensino profundamente centralizado na figura do professor como sendo aquele que possui as respostas corretas e como sendo aquele que é capaz de atestar se a resposta dada é correta ou não. Bom, pode passar. Eu estou fechando, viu, gente? Talvez a grande síntese dessa perspectiva seja dada pelo Duncan Kennedy num texto chamado Educação Jurídica como Treinamento para a Hierarquia em que ele define o direito como um treinamento para a subserviência. Eu vou dizer, olha, as escolas de direito são espaços de manutenção da cultura jurídica hegemônica. É nas escolas de direito, antes de mais nada, que a gente vê a produção de um senso comum teórico dos juristas para usar a expressão do grande professor Luiz Alberto Vará, produção de um senso comum teórico dos juristas que a gente acaba, como eu disse lá em cima, naturalizando esse senso comum teórico dos juristas, acaba impregnando a nossa leitura do direito e acaba se tornando uma espécie de segunda natureza, vamos dizer assim. Ele acaba se tornando uma ideologia do cotidiano, a tal ponto que a gente não percebe que essas hierarquizações, a gente não percebe que elas são frutos de preconceitos históricos. a gente acha que elas são inevitáveis. No fundo, a grande utilidade, digamos assim, das escolas de direito hoje é naturalizar ordens sociais que, na verdade, são puramente históricas, elas não são lógicas, elas não são normais. É por isso que, no fundo, ainda dentro da leitura do Duncan Kennedy, o ensino jurídico, ele dá aos alunos habilidades que não são habilidades que o empoderam, pelo contrário, são habilidades que o incapacitam. E aí, entra uma questão chave. O ensino jurídico e a cultura jurídica na sociedade capitalista que nós vivemos é, dentro do horizonte do pensamento jurídico crítico, um instrumento feito, no fundo, para atender um dos principais objetivos do neoliberalismo. Que objetivo é esse? É preservar, é salvaguardar, contra o debate democrático, as estruturas sociais profundas. Como assim? Eu vou dar como exemplo o Hayek. Sim, eu perco tempo lendo essa gente. Vou dar como exemplo o Hayek. O Hayek, ele vai dizer o seguinte, na vida humana existem três grandes esferas. Existe a esfera que é natural, aquelas tendências, comportamentos, práticas, que são puramente naturais, elas são biológicas. Existem aquelas esferas que elas são condicionais, que elas são convencionais, ou seja, elas são produto de decisões, de deliberações coletivas. e existem aquelas esferas que são espontâneas. Elas não são nem naturais e nem convencionais. Elas surgem espontaneamente da vida social e elas são as mais lógicas. Por exemplo, o mercado, o contrato, a família centrada, a configuração familiar centrada no casal, nos filhos. toda essa estrutura para o Hayek ela seria espontânea. Qual que é a consequência disso? O Hayek vai dizer uma sociedade autenticamente liberal precisa criar leis que impeçam que no debate democrático, ou seja, nas assembleias, nas ruas, nos fóruns, nos sindicatos, nos espaços de deliberação democrática, a gente precisa criar leis que impeçam que essas estruturas fundamentais espontâneas sejam rompidas. e mais do que isso, ele vai dizer que para garantir que uma sociedade seja plenamente liberal, eu preciso reduzir o espaço democrático, o espaço de deliberação democrática. Por quê? Porque o debate democrático radical, o debate democrático horizontal, franco, amplo, ele pode, eventualmente, fazer com que maiorias contingentes desvirtuem, desconstruam essas estruturas sociais profundas. Bom, um direito baseado na ideia de que as normas são puramente racionais e de que o sistema jurídico, ele é produto de uma construção criada ao longo das eras pela tradição e que é indiferente aos seus operadores, no fundo, é um direito que atende perfeitamente à posição do Hayek. É um direito que ele normaliza e naturaliza essas estruturas fundamentais e age como se de fato houvesse na nossa vida social alguma coisa que não fosse historicamente construída, inventada, que houvessem coisas que são puramente espontâneas e que, por serem espontâneas, não podem ser rediscutidas, não podem ser reimaginadas. Então, no fundo, o direito, tal como ele é dado hoje, é um direito neoliberal, é um direito normalizador e é um direito fetichista. Pode passar. Bom, ainda para voltar ao Vará, o professor Vará vai dizer que a gente não precisa de fato de uma hermenêutica do direito que nos ensine a interpretar as normas jurídicas como se elas fossem um grande sistema livre de contradições ou lacunas. O que a gente precisa é de uma erótica do direito que consiga perceber como o único objetivo, vamos dizer assim, a única finalidade das leis é catalisar ou extravasar as esperanças, os sonhos, os desejos, as fantasias de uma população no momento dado do tempo. E se o direito já não consegue servir como instrumento para catalisar essas fantasias, se o direito já não é mais erótico, esse direito precisa ser superado, ele precisa ser rompido. Não faz sentido perseguir, não faz sentido ficar tentando dar uma sobrevida ao sistema jurídico com o qual as pessoas já não mais se reconhecem, já não mais se identificam, no qual elas não se sentem mais como cidadãos e como indivíduos, no qual elas não se sentem mais refletidas. Quer dizer, um direito que não seja um sistema que reflita os nossos afetos de forma profunda e radical, quer dizer, um direito que continue trabalhando dentro de uma ruptura entre razão e emoção, entre razão e afeto, um direito que ele não seja passional é um direito inútil, quer dizer, é um direito que ele está defasado, vamos dizer assim, em relação às aspirações da maioria da população e mais do que isso, é um direito que serve para cristalizar uma ordem de poder que subjuga grupos inteiros, uma ordem de poder que é, em última instância, antidemocrática. Então, é por isso que o CLS, eles acabam, eles vão argumentar que, no fundo, o compromisso das escolas de direito dentro dessa retórica de racionalidade jurídica é com o pensamento único e com a ditadura da não alternativa, para usar também a expressão do Mangabeira Unger, no fundo, eles partem sempre de um esforço para despolitizar a discussão sobre os fundamentos da ordem social. social. Como fazer isso? Repito, argumentando que esses fundamentos da ordem social, eles não são um produto de deliberações históricas, eles não são produtos de construções contingentes, eles são um resultado da lógica, são um resultado da razão, são um resultado da tradição ou de uma construção espontânea, para voltar ao termo do Hayek, uma construção espontânea que independe da vontade das pessoas individualmente consideradas. Então, no fundo, o direito acaba sendo um instrumento político, claro, o direito é política, mas, por outro lado, é um instrumento político despolitizante, porque ele cristaliza determinados critérios de resolução de conflitos, para voltar àquela chave que a gente debatiu lá no início. Talvez o grande exemplo, que eu sempre dou, não vou me aprofundar nele porque o meu tempo já esgotou, mas talvez o grande exemplo seja o da tensão nas faculdades de direito atuais, tanto norte-americanas quanto, em certo sentido, brasileiras, entre liberais igualitários e liberais libertarianos. As pessoas pensam que existe um abismo muito grande entre ser um liberal igualitário no estilo de um Rawls ou ser um liberal libertariano no estilo de um Robert Mosek. O que elas não percebem é que ambos partam de uma leitura profundamente despolitizante, porque ambos partam do pressuposto de que o contrato social que estabeleceu as regras de repartição de poder e de recursos dentro da sociedade, esse contrato social já aconteceu. Ou ele aconteceu dentro de um horizonte transcendental ou quase transcendental, puramente hipotético e do qual nós, empiricamente, não participamos. Mas com o qual, segundo eles, como somos sujeitos racionais, nós concordaríamos. Então, no fundo, o que está por trás do liberalismo e do neoliberalismo e da invasão dessa lógica no direito é tentar neutralizar ou reduzir o quanto mais possível as esferas nos quais a discussão franca, aberta, plural e coletiva sobre a nossa estrutura social, sobre o que é o mercado, o que é a família, o que é o contrato, o que é o Estado, tentar impedir que esses pontos, ou que essa discussão, ela seja, de fato, feita. Há o argumento de que, na verdade, esses são temas que não são passíveis de discussão porque eles são temas necessários, lógicos, inevitáveis irracionais. Então, a gente entra numa tensão, por um lado, você tem uma sala de aula pensada como um aparelho de fetichismo institucional, por quê? Porque ela reifica as instituições já existentes e, por outro lado, você tem uma proposta que é a proposta do CLS, que é a de ver nas escolas de direito espaços de inovação institucional, a alternativa é, ora, será que eu vou racionalizar a ordem vigente ou eu vou trabalhar para pensar em novas modelagens institucionais que melhor atendam às aspirações e aos sonhos da população? Quer dizer, a qual escola de direito eu, de fato, me vinculo? Quer dizer, que tipo de escola de direito eu quero produzir? Uma escola de direito baseada nesse choque permanente de sonhos, aspirações e desejos e num esforço permanente reiterado de equacionar sempre em caráter provisório esses desejos, sonhos e aspirações em instituições cada vez mais inclusivas, isso é uma coisa, ou eu parto do pressuposto de que todo esse debate já foi feito, não há mais do que discutir, sei lá, separação de poderes. isso já foi resolvido há dois séculos, três séculos por Montesquieu, não faz sentido a gente voltar a isso, mesmo que a gente esteja vivendo num contexto em que o poder judiciário invade predatoriamente os outros dois, né? Mas eu parto da ilusão de que essas instituições já foram estabelecidas e eu simplesmente ensino os alunos a legitimarem, justificarem, validarem essa ordem e trabalharem exclusivamente dentro dela. Pode passar. Bom, acho que a figura também é auto-explicativa, porque isso me serve para o meu último exemplo. E, gente, eu prometo que em cinco minutos eu encerro. Pode passar. Talvez um exemplo de como as escolas de direitos são fetichistas seja o debate que muitas escolas travaram há poucas semanas atrás, inclusive a minha, sobre a abertura ou não de atividades remotas e a reabertura ou não do semestre letivo durante a pandemia. por que que essa discussão é interessante? Primeiro, na verdade, a questão mais básica que me vem à mente é será que faz sentido eu continuar em um cenário de pandemia lecionando direito civil ou direito constitucional ou direito penal nos mesmos marcos que eu ensinava há um semestre atrás, sem partir do pressuposto de que a pandemia irá fazer no mundo inteiro não só no Brasil no mundo inteiro uma reorganização crucial das estruturas e das relações de poder de alto a baixo? Será que eu posso partir do pressuposto puramente fetichista de que as nossas instituições são tão maravilhosas que depois de um momento de crise tão profunda sanitária econômica política elas vão renascer livres e desimpedidas vivas e plenas pós pandemia como se nada tivesse acontecido faz sentido eu preparar um futuro operador do direito para um mundo pós pandemia com as mesmas categorias que eu usava em um mundo pré-pandemia isso é pensamento único quer dizer isso sintetiza isso sinaliza a nossa incapacidade de pensar em alternativas mesmo em cenários nos quais essas alternativas são praticamente inevitáveis lembra um pouco a frase do Frederick Jameson é mais fácil pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo é mais fácil a gente imaginar um mundo completamente destruído pelo coronavírus é mais fácil a gente imaginar um mundo em que dois terços da população em dez anos morra afogada pelos próprios pulmões do que a gente imaginar um mundo no qual a gente consiga criar um sistema político econômico e sanitário no qual esse tipo de tragédia não ocorra de novo e mais quer dizer a gente fica tão arraigado nesse tipo de discussão que a gente parte da ideia puramente mistificadora e mistificante de que o papel das instituições jurídicas e de que o papel do ensino do direito sempre será tal e qual independentemente de qual seja a ordem social ou a desordem social na qual nós vivemos é como se eu dissesse assim ah nós estamos em meio a um apocalipse zumbi vamos reabrir as escolas de direito porque quando a sociedade se reorganizar ao fim de walking dead quando a nossa sociedade se reorganizar as escolas os operadores de direito vão voltar a ter as mesmas serventias as mesmas atribuições que eles tinham antes eu repito isso é ridículo é um esforço de fetichismo e é um apego tão grande às próprias posições políticas e sociais que impede que as pessoas enxerguem o óbvio é como essa ideologia do cotidiano ou esse senso comum teórico dos juristas ele é profundamente alienante para os próprios juristas mesmo em espaços pretensamente críticos como seria se supor num escopo num departamento de teoria do direito numa faculdade de direito numa universidade pública um outro ponto que eu acho interessante nesse debate é como muitos dos meus colegas aderiram prontamente às atividades remotas dizendo olha pra mim não vai fazer muita diferença eu demorei muito a entender eu ficava gente mas por que pra ele não vai fazer diferença entre dar uma aula olhando pra uma tela de computador como eu tô fazendo aqui ou dar uma aula pra uma turma com voz com enfim cor com cheiro quer dizer você dá uma aula pra uma turma com a qual você dialoga que responde que ri que te critica que joga bolinha de papel porque que pra eles a sala de aula como um espaço de enfrentamento é descartável e aí eu entendi que na verdade pra essas pessoas elas já estão dando aulas à distância ainda que presenciais então pra eles realmente não faz a menor diferença eles são exatamente como o velho professor da UFMG que deu aula pro Burgo quer dizer da leitura deles é isso quer dizer a sala de aula não é um espaço de um encontro inusitado no qual pessoas cidadãos com diferentes perspectivas do destino da nação se encontram pra refletir em conjunto sobre as estruturas profundas desse país trocar ideias trocar leituras das suas perspectivas situadas pra eles a sala de direito não é isso a sala de direito não é vamos dizer assim um ateliê coletivo unindo alunos e professores pra tentar pensar num projeto coletivo a sala é um teatro particular no qual o professor traz para uma turma de jovens em cálculos um conhecimento que já foi debatido quer dizer tem uma música da Adelina Calcanhotra em que ela diz isso o seu olhar que não só já viu quase tudo mas acha tudo tão déjà-vu mesmo antes de ver o professor de direito acha tudo tão déjà-vu mesmo antes de ver pra ele nada que ocorra nos próximos 20, 30 ou 40 anos vai oferecer qualquer inovação qualquer surpresa em relação ao que o ocidente maravilhosamente construiu com a revolução francesa ou mesmo antes então ele tá trazendo ali um saber que já foi pronto pré-fabricado um conhecimento industrial não é um conhecimento artesanal ele tá trazendo pros alunos um conhecimento que ele não tá em construção permanente instantânea imediata ele não vê a sala de aula como um espaço no qual esse conhecimento pode ser refutado questionado indagado problematizado a sala de aula é um espaço no qual esse conhecimento vai ser vendido pura e simplesmente vendido então pra eles realmente eu entendo perfeitamente que o tipo de choque que professores como André a Júlia o tipo de choque que eles estão experimentando com a passagem do ensino presencial para o ensino remoto esse choque não seja sentido por esses professores e não é sentido por esses professores porque eles estão comprometidos com a metodologia de ensino que traduz uma noção de que o conhecimento do direito já está acabado pleno completo é um sistema fechado o que cabe a eles é servir de apóstolos do direito apóstolos desse saber ou apóstolos dessa palavra e apóstolos aqui no sentido religioso mesmo apóstolos dessa palavra que já vem escrita dos céus ela não é produzida a cada nova geração pode passar aí realmente meu último slide bom eu fiz uma experiência na faculdade de direito da UFMG em relação a isso mas eu não vou narrar ela aqui não só vou remetê-los a ela eu publiquei num artigo chamado se não me engano a faculdade de direito como oficina de utopias que debate um pouco essas questões que eu estou trazendo aqui dentro de um horizonte inspirado no CLS mas o que a gente tem para o CLS é que o ensino jurídico realmente emancipatório ele precisa ver as escolas de direito como centros de experimentalismo democrático quer dizer nos quais a comunidade ela pode refletir com liberdade sobre as suas próprias estruturas básicas isso implica dizer que toda aula é potencialmente um espaço de conflito é um espaço de choque toda aula ela precisa ser um lugar no qual expectativas distintas sobre o futuro da sociedade e sobre essas estruturas profundas elas sejam postas em negociação elas sejam postas em enfrentamento sala de aula é um espaço de enfrentamento e é um enfrentamento horizontal isso pressupõe que a gente veja toda escola de direito como uma oficina de utopias no qual a gente explora contra possibilidades utópicas ao sistema vigente no qual a gente pode pensar em novos designs institucionais se bem que eu acho essa expressão tão burguesa no qual a gente pode pensar em novas modelagens institucionais esse espaço nos quais a gente pode enquanto jurista pensar em novas arquiteturas da sociedade na qual a gente está ao invés de pensar em quais as estratégias intra e extrasistêmicas para alterar essas estruturas ao invés de simplesmente tentar legitimar justificar e validar o que a gente já tem validar o que já foi dado como se fosse o apogeu da razão o apogeu da história humana quer dizer então a gente tem que escapar de uma leitura presentista a gente tem que escapar de uma leitura eurocentrada a gente precisa escapar de uma leitura teleologista e que em última instância né nega esse caráter permanentemente aberto conflitivo conflituoso e político da nossa vida social como as escolas de direito por estarem imersas na vida social as escolas de direito estão fora da vida social elas não pairam no céu platônico enquanto a sociedade corre lá fora né as escolas de direito elas estão dentro da vida social então essas discussões elas precisam ser travadas dentro dela também bom já falei demais espero que a gente possa continuar conversando nas perguntas eu não consegui acompanhar todas as perguntas que foram levantadas então acho que o pessoal vai dar uma pausa pra gente fazer as perguntas né mas agradeço a atenção peço desculpas por eventuais ofensas que eu tenha feito a pessoas aqui ou pessoas em outros espaços também e é isso muito obrigado muito obrigado professor Felipe pela aula sensacional em todos os locais aqui no chat no meu whatsapp no instagram do pura teoria do direito todo mundo tá achando absolutamente fantástica foi muito boa foi quase uma terapia coletiva aqui e agora agora a gente vai fazer um pequeno intervalo mas antes vou fazer algumas dois recadinhos rápidos antes de passar para o intervalo enquanto o senhor recebe o carinho do pessoal aí no chat o primeiro é que amanhã a gente vai publicar no instagram do pura teoria do direito e no nosso facebook replica né a mesma publicação três listas de textos que os professores andré júlia e felipe elaboraram aqueles textos introdutórios que vocês pediram algumas vezes durante as transmissões passadas então eles selecionaram textos importantes que sejam introdutórios e passem pelo máximo de debates que são importantes do cls e a gente vai postar essa lista amanhã no nosso instagram vai ficar disponível depois e o outro recado é um recado também que eu meio que prometi um pouco na aula passada é de que já anunciando um pouco o que está sendo planejado pelo grupo pelo AJC pelo pura teoria de direito pelo cerco e pelo labar a gente no pura teoria de direito vai fazer uma pequena reunião no segundo semestre uma pequena volta depois de dois anos o André vai voltar a nos nos dar um seminário se vocês nunca viram como o pura teoria de direito trabalha a gente geralmente pega um livro leia ele de capa a capa comentando e debatendo todos os elementos dele isso vai acontecer no segundo semestre a gente vai ler exatamente a crítica da adjudicação do Duncan Kennedy essa leitura vai ser no segundo semestre como se fosse um semestre normal do grupo lendo cada um dos capítulos debatendo com o professor e com as pessoas e a parte importante para vocês é que a gente vai fazer uma pequena seleção no futuro para possibilitar a participação externa o pura teoria de direito nesse grupo nesse grupo de leitura nesse grupo de pesquisa específico sobre esse livro do Duncan Kennedy o Critic of Adjudication e vocês ficarem atentos com as nossas redes sociais que lá a gente vai quando for acontecer essa seleção a gente vai explicar tudo o que vai acontecer em relação a ela e em relação ao próprio curso e fora isso a gente vai fazer um intervalo agora de 5 minutos nós voltamos às 19h55 para as perguntas muito obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto